Olá amante dos animais, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bastante bem, e hoje conheceremos um animal que sua distribuição abrange todo o país, mas mesmo assim é pouco conhecido. Então vamos lá ao vídeo. Eu me chamo Daniel Queiroz, você está no canal Descobrindo Animais. O mão pelado é um mamífero brasileiro que se aparenta ao guaxinim. Muitos podem até pensar que é o mesmo animal. Fazem parte da mesma família na classificação científica, chamada de procinite. Já foi vista em todos os biomas brasileiros, como Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampas. A sua distribuição abrange a Costa Rica, a América do Sul, como o Brasil, Norte da Argentina, Uruguai e outros países. A sua pelagem é acinzentada com pelos densos em tons pretos, brancos e avermelhados. A sua barriga é amarelada, tendo uma cauda com várias listras escuras e uma faixa escura nos olhos que nos faz lembrar os bandidos dos desenhos animados. As suas mãos são peladas e eis o motivo de ser chamado mão pelada. Inclusive costuma lavar seu alimento antes de comer. Pode medir 1 metro e 3 de comprimento com o rabo e pesar até 8 quilos. Seu nome científico, Procyon, Cancrivorus. Para encontrar seus alimentos, ele cava, nada, sobe em árvores, sendo um ótimo escalador. Se alimenta de uma variedade de alimentos, já que é onívoro, podendo caçar peixes, frutos, anfíbios, insetos, répteis e mamíferos. É um animal de hábitos noturno, passando o dia em troncos de árvores, tocas, moitas de capim e outros locais. É um parente do Quati, inclusive podem ser encontrados nas mesmas áreas. Sendo mão pelada mais difícil de ser avistado. Uma habilidade do mão pelada é que consegue comer o sapo sem que seja envenenado, pois evita as glândulas de veneno. Uma das qualidades é que ajuda na germinação de algumas árvores, pois quando se alimenta de alguns frutos, remove a polpa facilitando a germinação e o reflorestamento das florestas. Por volta, de dois a três anos atingem a maturidade sexual e estão prontos para perpetuar a espécie. A fêmea tem uma ninhada a cada ano e nascem entre julho e setembro. A gestação leva cerca de 60 dias. Nascendo de dois a seis filhotes. Ficam no ninho que é feito em tocas no chão ou nos troncos das árvores, por volta de sete a nove semanas. O desmame ocorre por volta dos quatro meses e já são capazes de sobreviver sozinhos. Pois aprenderam com a mãe como se virar na floresta para conseguir encontrar alimentos e escapar dos predadores. O seu estado de conservação é considerado pela Iusene como pouco preocupante. Mas a perda de habitat, atropelamento nas rodovias, caça, destruição dos manguezais, está fazendo com que essa espécie entre em declínio com o passar dos anos. Amante dos animais, eu espero que vocês tenham gostado demais do Mão Pilada. E nos encontramos nos próximos vídeos com animais incríveis. Então, até a próxima!